O que não é o que eu falo? Vamos lá ver o que eu falo. Você acha que não? Apoio! Ei! Inscreva-se... Inscreva-se Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos! . 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